Esse é ele antes que a gente morra O que eu quero Olha o cara lá embaixo do caminhão Foi buscar um amigo ali Olha os dois lá embaixo Muito perigoso Confirmei Tirei placa Tirei placa Tô no caminhão e no laranja Tô de olho ali Tô de olho ali Tem um laranja ali Olha lá Derrubei, derrubei, derrubei Eu vou lá Eu vou aqui no Thiago, olha lá Ele vai reviver, cuidado Não, não Os dois foram finalizados aqui já Só o caminhão fugiu Tem máscara aqui Meus gays, obrigado a todo mundo que tá dando follow Sejam bem vindos aí De coração mesmo Não sei se tá chegando mais alguma coisa além de follow Mas desculpa de qualquer forma Não tá agradecendo, obrigado de coração Um beijo pra todo mundo e é isso Sinto ser agradecidos aí, tudo nosso E Olha ali, caixa do plaqueamento, desplaqueiro Mais caça Carro, carro Carrozão Sem placa Quebrou, explodiu, explodiu, explodiu Tá Tá cheia a área A área tá cheia Não dá pra tacar ataque aéreo Ele desceu, ele vai pegar aqui o prédio Morreu Ó Tá tendo, tacaram o estuno Tacaram o estuno Foi eu Foi eu Nossa, tá em cima do prédio Lá, ó Sarfingou Lá no Sarfuso, ó Sarfingou Derrubou? Derrubou? Aham Eliminei já Já, foi já Cara, o cara deu um gritão não vai Não Não vai Não vai